Olá, amigo telespectador! A comunicação é fundamental no seu negócio. Então, o comunicador é o tema de Moacir Moura. Acompanhe! Olá, eu sou Moacir Moura, sou especialista em vendas, liderança e atendimento. Estamos aqui no Verdade e Expressão para desenvolver alguns temas sobre vendas, liderança, gestão de pessoas. Um trabalho para ajudar você a desenvolver a sua empresa, a sua carreira, a sua vida e tocar em frente, ok? Suplantar a crise, né? Muito bem, nós estamos no tema 5 desse vídeo e o nosso tema é comunicador. Silvio Santos é um vendedor, não é um bom vendedor? É um bom vendedor, né? Faustão não é um bom vendedor? É um bom vendedor. É tanto que está na Globo e está ganhando muito dinheiro. O vendedor é um comunicador. Não pense que você é só um vendedor, não. Você é só um líder, você é também um comunicador. Para exercer liderança, você precisa ter comunicação, ser um comunicador. Para fazer vendas com sucesso, você tem que ter a consciência que você é, em primeiro lugar, um comunicador. Então é interessante você desenvolver a sua capacidade de você comunicar. Isso é importantíssimo, né? A comunicação, há meios de você estabelecer uma ponta, fazer uma ponta em vez de novo, né? Você ouvir mais o cliente, você estabelece uma ponta. A ideia é você usar a comunicação para abrir o coração do cliente. Você tocar o coração, ele abre o coração e ele abre o coração e também abre o bolso para você. Ele passa o cartão na sua máquina, ok? Então é interessante você se comunicar. E o melhor comunicador é aquele que sabe ouvir. Recentemente, no ano passado, na Universidade de Harvard, na Santa Cruz, abriu um curso para falar em público e outro curso para ouvir as pessoas. Como é que se faz para ouvir melhor as pessoas? No curso para comunicar, para falar, faltou vaga. Teve mais gente do que vagas. No curso para ouvir as pessoas, faltou ouvintes, faltou alunos. Então as pessoas não estão preparadas para ouvir. O comunicador é aquele que sabe ouvir as pessoas, sabe ouvir. Comece a trabalhar essa ideia de se ouvir as pessoas, de você entrar no coração delas, né? Você ter o interesse em servir, o interesse em se comunicar melhor. É possível você melhorar a sua comunicação, melhorar a sua performance da comunicação? É possível sim. Basta você ter essa consciência e ir melhorando a sua comunicação. Através de leituras, através de treinamentos, através de vídeos, através de contato com as pessoas. Quanto mais você convive com as pessoas, mais você estabelece uma boa comunicação. Na verdade, a dica final desse tema é você procurar ser um especialista em gente. Eu falei que sou especialista em vendas, você precisa ser um especialista em gente. Especialista em gente, descobre o que as pessoas querem e você vai servir-las da melhor forma possível. Isso é se comunicar, isso é vender. Muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre a comunicação, como ela deve ser utilizada em sua empresa, entre em contato conosco. Moacir Moura é palestrante, consultor e também dá treinamentos específicos para o que você precisa. Música Música